Aí daí eu falei, ah, não, beleza, tranquilo. Daí eu achei que ele era fake, porque eu achei ele realmente muito bonito. Falei, vou investigar uns três dias. Eu entrei no Facebook dele e investiguei as pessoas com quem ele tinha foto. Vi se comentavam nas fotos se tinha Facebook também, porque tinha um que não tava marcado. E tinha um que tava marcado. Aí eu entrei na foto do amigo, vi que o amigo era real, não era um fake. Daí eu continuei conversando com ele dois dias depois, né? Dois ou três dias? Ah, enfim. Dois dias depois, dois dias depois. Dois dias depois eu comecei a conversar com ele de volta. Daí ele falou assim, ah, vamos no cinema no sábado. E era tipo domingo, no outro dia era segunda. Vamos no cinema no sábado que vem, não sei o que. Daí eu falei assim, olha, o que você vai fazer amanhã? Daí ele, ah, nada, eu tô de férias. Ele tava de férias na época, ainda tava trabalhando decentemente. Aí eu falei, bom, por mim eu vou na sua casa. Caralho! Cara, gostei. Cara, a Maru é pra frente, tona, né? Não, pra frente, tona. E isso foi uma coisa que eu gostei muito, tá ligado? Porque eu odiava, eu queria ficar com as minas. Porque, cara, você vai comer a mina, você vai transar com a mina. Você não sabe se você quer namorar, se você quer casar. Você vai primeiro transar. Pô, a trans foi gostosa, ela é legal. Ah, as coisas vão andando. Então, tipo assim, mano, eu odiava ter que ficar uma semana saindo com a mina, conversando com a mina, pra daí transar. Pra daí ela ia lá, dava mal. E eu falava, porra, que saco. Perdi uma semana. Perdi uma semana. Daí ela foi assim, tipo, papo. Eu falei, não, vem amanhã, bora. Vamos resolver se for ruim. Se for ruim, não vem mais. Eu mandei uma assim ainda. Eu falei, então, é que o filme que eu quero ver já não tá mais no cinema. Por mim, eu vou na sua casa. Eu falei, vê, assim, ó, frase de efeito. Caralho. É. Tu sempre foi assim, pra Frentona? Então, na verdade, não. Porque eu era evangélica. Caralho. Caralho, só tem plot twist nessa história? Como assim, era evangélica? Então, eu imagino que teus pais vão à igreja, ou iam. Vão até hoje, né? É, não, mas, tipo, é que, na verdade, a minha relação com a minha família sempre foi um pouco conturbada. Eu até nem entro muito, assim. Mas, hoje em dia, a gente tem uma boa relação. Mas, na época, a gente era da igreja, todo mundo. Na verdade, a gente começou a ser da igreja, né? Quando eu fiz uns 15 anos. Quando eu tinha uns 15 anos. Aí, eu comecei a cantar na igreja. Aí, foi uma cagada, né? Porque aí, meu pai queria que eu cantasse sempre. Mas, daí, na época que eu comecei a me... E aí, eu comecei a me... E aí, eu comecei a me...